Boa noite galera, boa noite a todos O palco do momento está sendo Aqui o Virarema, aqui passando o Virarema Virarema já ficou no retrovisor aqui E chegando ali Daqui a pouquinho ali, chegando no No posto ali no São Mateus Na Raposo Tavares aqui, sentido interior, sentido São Paulo Ali, amigo meu tava me esperando ali, o senhor Antônio Me aguardando ali Chegar ali, tomar um café, seguir viagem Seguir viagem, muita chuva, chovendo pra caramba Peguei chuva ali de Regente Feijó Até aqui, agora tá caindo água Beleza, jóia pessoal Ali no posto São Mateus Nós costumamos chamar de posto cometa Aqui no KM 404 mais ou menos Sentido São Paulo Sentido leste né É Costumamos chamar o posto cometa mas Chegar ali e tomar um café Apertar a munhequeira ali com o Seu Antônio E aí devagarota aí, que a estrada hoje Tá meia perigosa É complicado De noite Se eu dirigir de noite e ainda com chuva Aí se torna mais complicado ainda É porque Um porque tá de noite e outro porque pista molhada É perigoso Chegando ali já próximo do posto Já avestei as loizinhas dele ali Aí do lado aí da A traseira do caminhão aí Vocês podem ver aí Olha lá A loizinha branquinha ali Já estamos chegando 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 É Chega cedo amanhã no cliente amanhã Pra Fazer a entrega do areia doce ali Uma baletizada ali pro Mercado ali Chegar Aí o posto aí Aqui é a bandeira Shell aqui Vem devagarota aqui Que o pato aqui é uma buraqueira do caramba E choveu ainda E choveu ainda E fica mais ruim ainda Só um monte de caminhão lá na frente Opa A valeta funda do caramba Nossa Choveu pra caramba Olha como é que tá tudo lagado aqui É chuva com força É hoje o dia doze do Doze de janeiro de dois mil e vinte Saí ali de regenta ali umas Seis horas da tarde Era certinha a hora que eu saí de lá Seis horas Eu caí na vicinal ali Pra cair na raposa da vara ali Tava marcando seis horas Postão até grande aí Pátio grande também Lugar bom aqui Já dormi aqui já Que pena que não é Asfaltado e nem Colocado pedra né Aquelas pedras sextavadas não No caso tem que entrar bem na moral mesmo Pra não Pra não balangar tanto Deixa eu ver onde tá o seu Antônio aqui Deixa eu ver Ah tá lá Vou gostar atrás dele lá Do lado desse tanque aqui Vou gostar do lado dele A hora que ele sair Eu saí também Não precisa fazer manobra nenhuma Vou tomar um cafezinho Pra espertar aí Pra rodar mais um pouquinho Olha ele ali Santão Batendo pneu Alô Santão E aí Já tomou café ou não Tomou café É que vai mandar um alô Pra Mandar um abraço aí Pro Pros inscritos aí do canal aí Aí pessoal Esse aqui é o Santão Amigão nosso aí Do Ayumas aí Manda um abraço aí Pro Santão Pros inscritos aí É galera É nóis Já tomou café já ou não Só H2O hoje hein Só H2O Já tomou café ou não Tomou cafézinho aí né Vamos tomar aí Eu tô com fome já também cara Já Só que eu não é como salgado aí Eu tô com as porradas nos fomes Ave Maria Mas beleza então pessoal Fica com Deus aí Forte abraço aí Se quer se inscrever no canal aí Dá um like aí Tudo de bom Olha lá o Santão aí lá Com a marretinha lá Ô Santão aí Bora que bora